A 1.16 foi lançada recentemente para todos os aparelhos, computador, PE, ou seja, iOS e Android, Windows 10, Xbox, PS4, Nintendo Switch, enfim, todo mundo tá muito, muito, muito animado pra jogar essa versão que traz novidades maravilhosas para o Nether. Só que muitos de vocês têm dúvidas em relação ao Nether, né? No caso, se eu tiver um mundo antigo e eu entrar no meu Nether, vai regerar o meu Nether inteiro automaticamente? Ou não vai gerar os novos biomas no meu mundo? E hoje eu vou tirar todas essas dúvidas e, além disso, eu vou te ensinar tanto no PE Android quanto no Windows 10 como você pode resetar o seu Nether sem apagar o seu mundo e começar ele todo do zero, tá? Mas antes de continuar esse vídeo, eu gostaria muito de agradecer aos três novos membros ferro do canal, o Bonini, o Miau Zueiro e o Gabriel Alves, por acreditar nessa jornada, nessa comunidade que a gente tá criando e fazer acontecer junto com a gente, cara. Tá sendo muito massa, tá sendo muito mágico e eu fico muito feliz que vocês estejam embarcando nessa novidade comigo. Vamos que vamos! Uma das maiores dúvidas de vocês é como vai funcionar. Eu tenho um Nether antigo. Se eu tenho um Nether antigo, então quer dizer que eu não vou receber a atualização? Bom, não funciona muito bem assim. Como que o Minecraft funciona? Como que ele gera novos biomas? Basicamente, o Minecraft é dividido em chunks, ou seja, quadrados de 16 por 16 blocos, ok? Bom, quando você começa a andar pelo seu mapa, você começa a gerar esses chunks. Então assim, se você andou pelo seu mapa na 1.14, na 1.13, os chunks vão ser gerados na versão que você estiver jogando. Por exemplo, eu tô aqui na 1.16. Eu vou andando para lá, em um lugar que eu não tinha gerado antes, vai gerar chunks com as configurações da 1.16. Se eu estivesse na 1.14, vai gerar chunks com a configuração da 1.14, tá? Tá, deu. Beleza, eu tenho um mapa que ele é antigo, ele é desde a 1.14 ou inferior que isso. O que vai acontecer quando eu atualizar para 1.16? Bom, todos os lugares por onde você já andou, eles vão continuar da mesma forma. A única diferença... Nossa, que coisa mais bizarra isso aqui. A única diferença é o seguinte, os lugares onde você ainda não andou no seu Nether, eles podem ter a chance ou não aí de gerar os biomas novos, tá? Só que muitos de vocês sabem, assim como eu, que a gente anda muito no Nether. Seja procurando por esse bloco aqui, que é a Pedra Luminosa, Quartzo ou até mesmo as Fortalezas do Nether. E pode ser que fique muito, mas muito longe mesmo para vocês conseguirem achar os novos biomas. E é por isso que hoje eu vou ensinar para vocês esse passo a passo aqui para resetar o seu Nether sem resetar o seu mundo. Já que a maioria de vocês, eu tenho certeza, vai querer manter o seu mundo lá intacto, só vai querer mexer no seu Nether. Mas, antes disso, preste bastante atenção, tá? Faça um backup do seu mundo antes de fazer esse processo. Lembrando que depois que você fizer, todas as construções que você fez no seu Nether serão automaticamente apagadas. O seu Nether vai ser regerado do zero, ou seja, não vai ter nada que fique lá, ok? Então, com isso, ciente, a gente pode continuar. A outra coisa também é, nós não vamos mexer no seu mundo normal e nem no End. Nós vamos mexer apenas no Nether, ok? Outra coisa, se você não fizer backup e dá alguma coisa errada, você não seguir passo a passo o vídeo que eu vou mostrar aqui para vocês agora e der alguma coisa errada, não tem como recuperar, tá? Não adianta chorar, não adianta espernear. Então, presta bastante atenção que esse processo é muito delicado e se não for bem feito, vocês podem sim perder muita coisa no seu mundo, ok? Mas pode ficar tranquilo que eu vou guiar você passo a passo para tudo acontecer da melhor maneira possível. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes. A primeira parte é ensinando você a resetar o Nether e todos os cuidados que você tem que tomar no Minecraft Windows 10. A segunda parte é no Android. Então, se você quiser pular para a sua parte, eu vou deixar aqui na descrição um tempo. É só apertar nele e que você vai diretamente para a parte que você quiser, beleza? Vamos começar, então, pelo Windows 10. Como que eu reseto o meu Nether no Windows 10? Para isso, vocês vão entrar nesse site aqui, que está aqui embaixo, no primeiro link da descrição e vão vir aqui no MCC Tool Chest PE, ou seja, Bedrock Edition, Bedrock Version. Vocês vão apertar aqui, ele vai baixar, igual da forma que está aqui. Vai contar aqui um tempinho, é muito rápido. Caso você não tenha esse VS 2015 C++ aqui, você tem que baixar e instalar ele também, tá? Normalmente os computadores já vêm com ele, mas eu recomendo aí, ó, que é só você apertar ali. Aqui você muda para português, aperta em download, aí você vai selecionar, peraí, pronto. Se o seu é 64 ou 86 bits, para verificar se o seu computador é 64 ou 86, você vai fazer o seguinte, você vai abrir a pasta, você vai vir em meu computador, vai vir aqui em propriedades, tá? E agora, ó, você vai verificar exatamente aqui, ó, sistema operacional de 64 bits. Se o seu for de 86, ou seja, 32, sistema operacional de 86 bits. E aí você seleciona a sua versão que você quer baixar, aperta nesse botão azul aqui, Next. E agora, espera um pouquinho, pronto, ele vai baixar aqui, ó. Eu, no meu caso, eu já baixei, já instalei, você vai apertar nele antes, vai apertar eu concordo com os termos e condições da licença, e vai apertar aqui em instalar. No caso, como eu já instalei, ele não vai deixar instalar novamente, tá? Mas é fácil aí, depois é só você instalar até o final. Depois que você tiver instalado ele, pode ficar tranquilo que nenhum desses programas aqui tem vírus, nem nada desse tipo. A gente vai abrir esse zip aqui. O zip, ele consegue ser aberto nativamente, eu uso um outro programinha aqui, mas pelo computador você já consegue abrir, e você vai rodar aqui, ó, esse programinha aqui, ó. Ele vai extrair, e aí no caso você vai instalar até o final. Como eu já instalei, vai mostrar aqui que eu não posso instalar, porque, né, já tá aqui. E depois que você instalar até o final, você vai abrir ele, ó. Eu tô com ele aberto aqui, certo? Você vai vir aqui nessa pastinha, e aí você vai selecionar o seu mundo, tá? Se você tiver salvo o seu mundo em algum outro lugar, você vai apertar ali, e você vai ir até o diretório, ou seja, o lugar onde você salva o seu mundo, né? Mas no meu caso aqui, ó, quando você aperta aqui, ele já vai puxar os mundos salvos no lugar correto do Minecraft Bedrock, ok? Beleza. Antes disso, eu quero mostrar pra vocês, é... Eu vou entrar lá no Bedrock Adventure, vou entrar no Nether, e eu vou mostrar pra vocês que o nosso Nether está normal, e depois eu vou atualizar, vou fazer o processo aqui pra vocês verem que funcionou, ok? Antes de entrar no meu mundo, eu vou ensinar facilmente aqui pra vocês como que vocês podem fazer o backup do seu mundo, tá? É só entrar aqui nas configurações do jogo, vir em exportar mundo, você vai exportar aí pra sua área de trabalho, ou pra qualquer outro lugar, ele vai aqui, ó, exportação em andamento, vai esperar um pouquinho, e pronto, aqui, ó, exportação de nível concluída com sucesso, é claro, isso no Windows 10. Então eu vou apertar aqui em jogar, e vou entrar lá no nosso Nether e mostrar pra vocês que o meu Nether está normal, né? Aqui no caso, eu ainda não tinha entrado nesse mapa aqui na 1.16, tá? É importante ressaltar isso, então eu acabei de atualizar esse mapa aqui. E agora, ó, entrei aqui no Nether, vocês podem ver que tá... Opa, 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 ai meu Deus. Vocês podem ver que eu estou no meu Nether normal, não foi atualizado, até porque aqui, ó, já tinha sido gerado antes. Calma aí, deixa eu resolver essa pendência aqui. Então como eu já tinha andado nessa parte aqui antes, já tá gerado. Agora, se eu for andando muito pra lá, ó, eu vou mostrar aqui pra vocês que vai gerar as partes novas, ó. Ó, então aqui já começou a gerar maravilha, já encontramos aqui então uma fortaleza, inclusive no meio de uma das florestas novas, ok? É isso que vai acontecer aí no seu mundo. Mas vamos supor que eu não quero essa mistura e eu quero resetar tudo completamente. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é sair do meu Nether, tá? Esse processo agora que eu vou mostrar pra vocês não pode ser feito comigo no Nether, porque senão vai bugar o meu jogo, ok? Pronto, maravilha, já saí do Nether, vou sair do meu jogo aqui agora. E agora sim a gente vai voltar lá pro MCC. Voltei aqui pro MCC, agora eu vou fechar isso aqui, eu vou selecionar o meu mundo, ó. Já até atualizou aqui. Dependendo do tamanho, vai demorar um pouquinho. A gente já fez o backup ali, agora a gente vai vir aqui no Nether, ó, certo? Nós vamos apertar aqui no Nether apenas, nós não vamos mexer em nada disso aqui, que são outras coisas, nada a ver. E você tá vendo esses números, esse R alguma coisa? Isso aqui é o registro de chunks, ok? A gente vai apertar em cada um deles e vai excluir. Então vou excluir, vou excluir, vou excluir. E vocês podem excluir todos, não precisa de deixar nenhum, igual tá aqui agora. Depois que você fizer isso, ó, você vai vir aqui em save, nesse disquete, vai salvar. Tá processando, ó. E agora é o seguinte, agora quando eu voltar lá, ó, vou abrir o meu Minecraft aqui novamente. Vou entrar no meu mundo. Agora, quando eu voltar lá, o que vai acontecer, né? Aquilo que eu tinha não vai existir mais, ó. Eu vou entrar aqui no Nether e ele vai gerar um novo portal. Maravilha aqui, ó. Já gerou um novo portal e agora, ó, no local correto, né? Eu só não sei aonde que tá o portal, já que ele não foi gerado, né? Mas, aqui, ó, já tô aqui no lugar certinho com a geração nova. Parece que isso aí é um bug do próprio Minecraft, né? Inclusive, como aconteceu esse bug aqui de não criar o portal, eu recomendo muito que antes de vocês entrarem, peguem obsidiana e pederneira. Porque, no caso, a gente tá perdido, a gente tá preso aqui, né? No nosso Nether. Mas tem como a gente sair agora com aqueles outros, as ruínas de portais. Maravilha! Agora que você aprendeu no Windows 10, tá na hora de a gente ir pro Minecraft Pocket Edition. Beleza! Já tô aqui no meu celular. Vocês estão vendo aí as minhas intimidades, eu e minha namorada. Bom, nós vamos vir aqui na Play Store. E agora a gente vai procurar pelo aplicativo Block T. Aqui, ó, Block Topographic. Ok? Eu vou deixar aqui, ó. Pausa o vídeo aí, escreve o nome pra você achar exatamente esse aplicativo aqui. E você vai instalar ele. Ok? Então, ó, eu vou até abrir o meu Minecraft aqui pra mostrar pra vocês. E antes da gente fazer esse processo aqui, no caso eu tô com um mundo novo, porque eu não jogava antes no mobile, né? Eu vou vir aqui no lápis, vou vir aqui embaixo e vamos fazer o backup do mundo. Vamos copiar o mundo. Maravilha! Tamo copiando esse mundo. Beleza! Cópia ali do meu mundo foi gerada. E agora eu vou entrar aqui, ó. Bom, tô aqui no meu Minecraft de PE, no meu mundo. Aqui, ó. Eu já tô na 1.16. Mas pra provar pra vocês que tá tudo certinho, eu vou colocar alguns blocos aqui no chão. Opa, por que eu não consegui não colocar nada no chão aqui? Ah, agora foi. Vou colocar alguns blocos aqui no chão, que depois vocês vão ver que esses blocos vão sumir, né? Depois que eu regerar aqui, eles vão sumir. No caso, se o mundo de vocês for mais antigo, é óbvio que não vai spawnar dentro da floresta, igual tá aqui, né? Beleza! E agora vocês podem... Aqui, ó. Vou até mudar o meu modo de jogo aqui pra não dar nenhum conflito. Beleza, ó. Tô aqui no Survival. Vou sair do meu jogo antes que eu morra. Agora, eu vou naquele aplicativo aqui e vou entrar no meu mundo, ó. Vou apertar nessa seta aqui. Entrei. Beleza, ó. Já tô aqui. Já carreguei o Nether e todos os chunks onde estavam carregados antes. Se vocês estiverem fora do seu Nether, é só apertar duas vezes e apertar em mapa aqui, ó. Que ele vai vir pro Nether. E agora, vocês vão apertar e segurar em qualquer lugar aqui. E apertar em iniciar seleção. Pode diminuir o zoom. E agora, vocês vão selecionar todos os chunks que foram carregados, tá? Aqui eu vou até selecionar uma área grande aqui. Subir aqui. Beleza. Aqui pra baixo também. Agora, eu vou apertar aqui em Select Options e apagar chunks. Vai mostrar esse aviso. Vou apertar em Continuar com Auto Ajuste e vai ali, ó. Apagou todos os meus chunks. Agora, eu vou apertar em Sair. Apertar em OK. Beleza. E agora, eu vou entrar no meu mundo novamente. Ó. Vou entrar aqui no meu mundo. Beleza. Já tô aqui. E como vocês podem ver, ó. Foi tudo regerado. Não tem mais aquele lugar que tinha antes de Obsidian, né? Porque foi tudo regerado. E assim, você pode ter o seu Nether aí, ó. 100% dá 1.16, ok? Então, é isso, pessoal. Esse foi o tutorial de como apagar o seu Nether. Tanto no Android quanto no Windows 10. Eu não fiz do Xbox, porque eu não tenho Xbox. Então, não tem como eu testar e mostrar pra vocês. Então, não é responsável da minha parte eu fazer um tutorial sem ter verificado se ele funciona. E se tá tudo certinho antes, ok? Então, é só por causa disso que eu trouxe Android e Windows 10. Que é o que eu tenho aqui na minha mão. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Essa semana tá saindo vários tutoriais aí da 1.16. Eu espero que vocês estejam gostando assim como eu. Estou muito animado. E pode ficar tão animado quanto. Porque vai ter muito, 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 muito mais vídeos saindo aí da 1.16. Porque todos nós estamos curtindo e descobrindo muitas coisas juntos. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. E fui! Tchau, tchau, tchau.